E aí pessoal, estou eu e a Vanessa aqui. Estamos registrando um momento único na Irlanda. Vejam bem. Um dia de céu claro. Que milagre. Mereceu o registro. Hoje está menos 2 graus aqui. Já começou a nevar na Irlanda, mas uma neve bem fraquinha. Tá? Estamos chegando. O Sérgio está ali na frente e a gente vai se encontrar para comer um sanduíche agora. Falou. Tchau, tchau.